A origem dos nomes dos estados do Brasil remete a três principais fontes. Nomes indígenas da região, acidentes geográficos e também nomes de santos. Muito provavelmente, o nome do estado do Acre tem origem no Akiri, derivado de Iwakuru, palavra do dialeto Ipurinã, que significa rio dos jacarés. Alagoas tem origem nas várias lagoas e rios que cercam a região. A palavra é o plural de Alagoa, uma variação de lagoas. Há duas explicações para o nome Amapá. Uma vem do Tupi Moderno, e significaria paba, lugar, e ama, de chuvas, lugar onde chove. A outra explicação vem do Iengatu, e significa ilha, que é um terreno que acaba. O nome do estado do Amazonas vem do espanhol Francisco de Orellana, que em 1541, ao chegar nas redondezas, viu que os guerreiros que encontrou na região, lembravam as Amazonas relatadas na mitologia grega. Bahia vem de Bahia de Todos os Santos, a maior Bahia do Brasil, onde em 1º de novembro de 1541, dia dedicado a Todos os Santos, atracou um conjunto de navios portugueses. O nome Ceará pode vir do Tupi Ceará, fazendo menção ao canto da Jandaia, um tipo de papagaio, ou uma adaptação do Saara, em razão das dunas da região. O nome Brasília vem de José Bonifácio, o Patriarca da Independência, que, em 1823, foi a primeira pessoa a se referir à futura capital do Brasil como Brasília. Espírito Santo faz referência a 23 de maio de 1535, Domingo do Espírito Santo, ou Pentecostes, Dinha em que Vasco Fernandes Coutinho chegou à região. A origem do nome do Estado de Goiás tem a ver com o final do século XVI, quando a tribo dos Goiayazes ocupava o território até a chegada dos bandeirantes, que procuravam ouro.